A semana está começando e nós vamos ao vivo a Capão da Canoa para saber as últimas informações do litoral. A repórter Anália Bart está na casa da TVE. Boa tarde, Anália. Boa tarde. Bom, aqui de manhã em Capão da Canoa deu boa praia. Agora, eu acho que as nuvens estão competindo com o sol, porque é hora da sol, aí nubla um pouquinho, cai um pouquinho de chuva e a bandeira continua amarela. Mas, gente, bandeira amarela, até pela cor, não é que está light, não. Requer atenção, sim, dos banhistas. E o boletim de bauneabilidade da FEPAM, vamos repetir os locais impróprios para banho. Na Foz do Rio Mampituba, em Torres, bauneário Prainha, na Lagoa do Peixoto, Praia de Cidreira, em frente ao edifício Alvorada. Quem está vindo pra cá, que vai passar o carnaval pra cá, tem um atrativo a mais, a liquidação nas lojas. Realmente, os preços estão bons, então, vale a pena se antenar, caminhar bastante, fazer também umas compras. E o pessoal da terceira idade, lá em Bé, olha só, aberta as inscrições para o projeto Ginástica na Sábia e Idade, lá na Secretaria Municipal da Mulher e dos Direitos Humanos. É isso aí, a gente volta à noite com mais informações. Anália Bates, de Capão da Canoa, para o Jornal da TVE, primeira edição. Muito obrigado, Anália. E a TVE e a FM Cultura estão apoiando os desfiles do Carnaval de Rua da Cidade Baixa. Neste final de semana, milhares de pessoas participaram. No sábado, foi a vez do Bloco Maria do Bairro comandar a festa. Ele foi um dos pioneiros no resgate da festa popular e espontânea. Este camarote especial de uma casa geriátrica já estava a postos desde cedo para esperar o início da folia. Dona Ida, de 96 anos, lembrou dos carnavais da juventude. É divertido, é gostoso. Desde os 12 anos que eu danço, aqui é muito melhor. Eu gosto de carnaval dentro de casa, nos bailes. Até os 80 anos eu dancei fantasiada. Elas adoram, elas gostam muito, participam bastante. A festa realmente atrai todas as idades. Dançando e pulando entre amigos ou em família, o ritmo vai contagiando a todos. Com adereços simples ou fantasias elaboradas, a ordem é se divertir. E criatividade foi o que não faltou para chamar a atenção no figurino. Aqui não se quer clube nem sambódromo. A ideia é se divertir numa boa, com fantasia ou com a roupa que quiser. O importante é festejar na rua. É livre, leve e solta e é muita paz. Tem velhinho, tem criança, tem jovem e é toda uma harmonia muito legal. É familiar, é tranquilo. A gente encontra o grupo de amigos, já se conhece, é super tranquilo. A Cidade Baixa, que nas décadas de 60 e 70 foi o reduto do carnaval de rua, resgatou a tradição depois que surgiu o Bloco Maria do Bairro. Zeca Brito, um dos fundadores do bloco, é também o criador de todos os sambas-enredos. Além de vocalista e puxador, um carnavalesco apaixonado que já vislumbra o futuro. Acho que o futuro é 50 mil blocos de rua em Porto Alegre. Cada bairro vai ter o seu bloco, cada rua vai ter o seu. Porque tudo que se tenta organizar, o povo vem e molda da sua maneira. E o carnaval espontâneo é isso, é uma manifestação espontânea, livre. A história do bloco teve início em 2007, com um grupo de amigos, moradores da rua Sofia Veloso, que desejavam festejar livremente, pertinho de casa. A gente quer trazer esse carnaval como se fosse um carnaval de clube, aquele carnaval de salão, com as marchinhas, que as pessoas tragam seus filhos, suas famílias venham brincar com a gente. Esse é o nosso prazer, é trazer aquele carnaval espontâneo, aquele carnaval de rua, que as pessoas não precisam pagar, as pessoas têm que vir só se divertir. Nos últimos dois anos, a Festa Popular ganhou reforço com o projeto Cidade Baixa em Alta, formado pelos comerciantes locais. Em parceria com o Poder Público, o projeto disponibiliza mais estrutura para a apresentação dos blocos. O carnaval já existe aqui no bairro, com blocos até 40, 42 anos. Existe já o Banda de Cá, o Rua do Perdão, do Mestre Pernambuco. E teve um tempo que ele parou, exatamente na época da ditadura, ele teve essa paralisação. Depois disso, voltou, tentou esse resgate e a cidade estava meio triste. Tem o ressurgimento do carnaval com esses blocos que fazem história aqui, essa nova safra de blocos. E nesse clima de alegria e descontração, a festa entrou na noite. A Rua Lima e Silva e a Sofia Veloso viraram um mar de gente. Ótima, maravilhosa. Tudo de bom. Esse é o melhor bairro do mundo! E nos dias 8 e 15 de março, tem mais desfile na Cidade Baixa com os blocos Isopor, Zirigdum, Turucutá e Peregrinos do Samba. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde, no TVA Notícias e depois, no Jornal da TVS, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia e 30, uma ótima tarde para você! A Rua Lima e Silva e a Sofia Veloso viraram um março. A Rua Lima e Silva e a Sofia Veloso viraram um março. A Rua Lima e Silva e a Sofia Veloso viraram um março.